Amo Beach Jurere Internacional 50 pau tá pra parar o carro aqui, tá? Não é brincadeira não Esse carrinho aqui que fica andando, filmando tudo, pessoal Vamos dar uma volta aqui dentro Não sei como é que isso aqui não é fechado no muro Pra ser um condomínio fechado Lugar lindo desse E aí Tchau, tchau.